Música Salve, salve você assinante da TV Cabo Mix Este é o seu informativo Cabo 10 Essas são as manchetes desta segunda-feira, dia 1º de setembro de 2014 A arrastão da dengue começou na segunda-feira Prefeita e comitiva vão a São Paulo em praticamente garante marginal e a alça de acesso FEF inicia cronograma de eventos junto ao SEBRAE e a CIF Santa Casa de Fernandópolis amplia horário de visitas em unidades do SUS Artista enterra 30 barras e cria Corrida no Ouro Professora perde R$ 29 mil em golpe aplicado por dupla Ladrão generoso abandona carro com a chave no contato Menino de 12 anos comete suicídio por bullying sofrido na escola Essas e outras notícias você confere em 2 minutinhos aqui no seu informativo Canal 10 Bola Esporte Bola Esporte, a mais bonita e com maior estoque de toda a região São duas lojas, uma na Rua Brasil, no centro de Fernandópolis E outra na Rua Amazonas, no centrão de Votuporanga Sempre com o melhor atendimento pra você Tudo em calçados, materiais esportivos para todos os segmentos É com a Bola Esporte Bolas, chuteiras, tênis, uniformes esportivos E tudo o que você precisa do seu esporte favorito Na Polo Esporte, além de você pagar baratinho Você tem as melhores condições de pagamentos de toda a região Uma grande equipe de colaboradores ajudando você A economizar com um atendimento diferenciado Polo Esporte, comando da Sandra, amado Zé Antônio Ligue já e compre seu material esportivo 3463-9001 Ou 3442-6995 Polo Esporte, a melhor loja de produtos esportivos da região Conforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Você encontra tudo isso onde tem Sabesp Uma empresa de pessoas que trabalham para pessoas Cuja importância do trabalho reflete diretamente Na qualidade do nosso próprio dia a dia Sabesp Levando uma das melhores águas do mundo para todo o mundo Supermercados Pessoto Pessoto Flex na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Coab Antônio Brandini E Pessoto Extra no CDH São três supermercados para melhor lhe atender Extra qualidade no atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo para fazer você muito mais feliz Preços baixos todos os dias Açougue, mercearia, padaria, feirinha e restaurante com o que há de melhor para você E tem a quarta 10 Com promoções de arrepiar Cheque pré para 60 dias No Pessoto Flex Pessoto Extra E Pessoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto ITEF Transformadores Fabricando qualidade e distribuindo energia Transformadores monofásicos, bifásicos e trifásicos Transformadores de força e agora com os transformadores ecológicos Transformadores selados desenvolvidos para aplicação em praças, condomínios, residências, escolas e etc A ITEF investe em pesquisas e tecnologias aplicando em seus produtos qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001 ITEF Transformadores Pontualidade, qualidade e preservar o planeta é o nosso compromisso Pontualidade no transporte com frota própria Visite nosso site www.itef.com.br Paulig 1734651200 ITEF Transformadores Fabricando qualidade e distribuindo energia Uma indústria 100% brasileira Jerry Falcão Esse é do povão Mais uma vez as nossas salvações A você meu querido telespectador da TV Gabo Mix E você também internauta que me acompanha em qualquer parte deste país Através do canal10.com.br Eu sou o Reginaldo Prado Eu estou com você aqui todos os dias ao meio-dia Às 6 da tarde, à meia-noite E uma representação às 7 e meia da manhã E começa hoje segunda-feira, o primeiro de setembro O Arrastão da Dengue em Fernandópolis A campanha vai se ceder até o dia 19 Começando pelo bairro Brasilândia E terminando no distrito de Brasil A medida é uma intensificação dos trabalhos Para o controle da Dengue Conforme normas estabelecidas pelo Ministério da Saúde De acordo com o informativo do Ministério O mês de setembro é o mais indicado Para a realização deste trabalho preventivo Porque antecede o período das chuvas A campanha inclui a chamada nebulização Que é a pulverização de inseticidas Em áreas pré-definidas Onde tem havido notificação de casos de dengue Em 2014, Fernandópolis registrou um caso Em janeiro, 8 em fevereiro, 8 em março 45 em abril, 63 em maio, 43 em junho 17 em julho e 6 em agosto A saúde pública pede a colaboração De toda a população fernandópolense Os objetivos são Conscientizar a população Quanto à eliminação dos recipientes existentes Deixados ao relento em seus imóveis Sendo criadouros em potenciais do mosquito Aedes aegypti Recolher o maior número de recipientes Que possam vir a ser criadouro E consequentemente reduzir a infestação do mosquito Aedes aegypti Em nosso município, diminuindo assim O risco de termos uma epidemia de dengue Arrastão de recipientes no combate à dengue Os bairros a serem trabalhados No arrastão serão programados De acordo com o desenvolver das atividades Não sendo possível uma programação de longo prazo Será realizada divulgação com o carro de som Nas áreas programadas Reforçando assim a divulgação Que será realizada pelo setor de imprensa Essa divulgação se fará No dia anterior do arrastão Para que o munícipe prepare seu imóvel Quanto ao descarte de recipientes Inservíveis que acumulem água Coleta dos recipientes Retirado dos imóveis no arrastão A coleta será realizada diariamente Por caminhões que estarão acompanhados As equipes nas áreas programadas Para a realização do arrastão Os agentes irão retirar Recipientes em condições de acúmulo De água de imóveis Colocando-os em saco plásticos E serão deixados nas calçadas Para serem recolhidos Quando estiverem carregados Os caminhões transportarão Os materiais retirados Para a Associação de Catadores de Recicláveis De Fernandobes A CAF Localizada na Avenida Armando Fernandes 252 No Parque Industrial 2 No dia 1º de setembro Hoje, portanto No Jardim Iguatemi Conjunto Habitacional Antônio Marim A Brasilândia Loteamento São Luís Jardim Brasília Jardim Barbosa Jardim São Judas Ladeu Eldorado Parte do Jardim Paulista Entre a Rua Progresso Avenida Getúlio Vargas Avenida Belo Horizonte Avenida Bento Miguel de Mendonça A 22 E ainda parte do Wester Entre a Rua Progresso E a Rua Bahia Avenida Paulo Pereira Bento A 27 E Avenida Bento Miguel de Mendonça A 22 Tá aí então né pessoal Acho que muito mais Do que o trabalho Que os conscientizadores Vão fazer Junto à população Está você mesmo Que está nos acompanhando Neste momento Que devem Evidentemente Com a sua consciência Procurar cada vez mais Cada vez mais Fazer com que Esse terrível mal Desapareça de nossa cidade Se você fizer a sua parte Com certeza A DENG vai ser coisa do passado Olha os números Registrados aí Foram muito alarmantes Até 63 por mês Isso é seríssimo Isso porque Nós não estamos tomando Os devidos cuidados Que deveríamos ter Então cuide da sua casa Limpe, higienize E evite os criadouros No mosquito da DENG Porque a coisa vai ficar complicada Sobretudo quando pegar você Então se cuida Porque a DENG Pode até matar Então nada mais justo Do que você realmente se cuidar Olha as informações Que recebemos Autorizam o otimismo A marginal está Praticamente garantida Com essas palavras A prefeita de Fernandópolis Ana Bim Comunicou à assessoria De imprensa Por telefone O resultado da audiência Realizada em São Paulo Na última quarta-feira Com Marcos Toredo Assessor do Secretário Estadual Do Planejamento e Desenvolvimento Regional Júlio Semeghini Com Ana Bim Estiveram os vereadores Francisco Arouca Poço Maurício Aves Héctor Ibarone Valdir Pinheiro E Gustavo Pinato Além de membros Da Associação de Amigos Gisele Macedo Éder Golo E Carlos Henrique de Paula A comitiva Fernandópolense Reivindicou em conjunto A construção da Marginal Distrito Industrial 6 Uma extensão Do quilômetro 1,3 Na pista sentido Meridiana Fernandópolis A área adquirida Tempos atrás Pela administração municipal Só poderá Ser desenvolvida Como parque industrial Se contar com esse melhoramento A prefeita informou também Que caberá ao governo do estado A construção da pista marginal Através do DER Ao município Competirá também Estabelecer a negociação Com cinco proprietários De áreas Que deverão ser desapropriadas Naquele trecho A prefeitura Arcará com as despesas decorrentes Ana Bim Está otimista E ela diz Creio que os donos da terra Não vão criar dificuldades Pois suas propriedades Serão muito valorizadas Com a via Analisou A prefeita explicou também Que o início das obras Depende da efetivação Das desapropriações Cuja negociação Deve começar em breve Há tempos A prefeita tem feito contatos Com o secretário Júlio Semeguini Para conseguir executar essa obra Recentemente Quando Semeguini Veio a Fernandópolis Para a inauguração Do povo a tempo Ana Bim Reforçou o pedido No dia 28 de março O secretário municipal De planejamento Edson Ribeiro Damasceno Protocolou Junto ao departamento De estradas de rodagem De São José do Rio Preto O projeto que visa A implantação Da marginal De acesso Ao Distrito Industrial 6 Na ocasião Os proprietários Informaram a prefeitura Que estão dispostos A um acordo Amigável Para desapropriação Das áreas Onde a marginal Será construída Que assim seja Que bom será Para a nossa cidade Que tanto necessita De progresso De realmente Desenvolver-se Nós estamos realmente Muito carente Sobretudo de emprego O pessoal reclama Ah porque Fernandópolis Não tem emprego Até que tem Mas ainda é insuficiente Pelo grande número Da população Mas o que a gente Sempre indica Até para os nossos alunos Nós que atuamos Na rede pública É que Eles estudem Cada vez mais Façam cursos Profissionalizantes Muitas vezes Não é que está faltando Mercado de trabalho Não é que está faltando Vagas Às vezes Sobra vaga Porque falta Mão de obra especializada Então vá fazer Um curso profissionalizante Porque ao que tudo indica Muita coisa boa Pode rolar aqui Para a nossa cidade E é o que a gente espera Sem dúvida alguma Não só como Fernandópolis Mas como Enfim Como pessoa Como cidadão Nós agradecemos O empenho Da prefeita de Fernandópolis Para realmente trazer Melhorias Junto ao nosso município Uma outra notícia Local É que a Fundação Educacional Em parceria com Olha só Em parceria Com o Sebra SP E a CIF Vem realizando Uma grade de eventos Que teve início No dia 21 de agosto Com uma palestra Sobre alimentação Fora do lar Na Câmara Municipal De Fernandópolis A palestra Que apresentou Práticas de orientações Para que donos de bares Lanchonetes E restaurantes Obtenham melhores resultados Os organizadores Convidam a todos A participar E desfrutar Da programação 4 de setembro Às 7h30 da noite Às 21h Haverá uma palestra Nas redes sociais Sua empresa Plugada No mercado Ela é gratuita O conteúdo Será a apresentação Das principais Mídias sociais E as oportunidades Para melhor Explorá-las Nos negócios O local Será no auditório Da FEF O público-alvo Será empresários Locais Parceiros Professores E alunos Do ensino superior De 2 de outubro Às 7h30 da noite Às 10h A oficina internet Na medida Facebook Com R$70 Por participante O conteúdo É capacitar O participante Empresário A construir A sua página No Face E melhor Utilizá-la Para gerar Negócios E comunicar Relacionar-se Com eficácia O local Será no laboratório Do TI Da FEF Com o público-alvo Empresários locais Parceiros Professores E alunos Do ensino superior Será no dia 15 de outubro Também às 7h30 da noite Até às 21h Um fórum De inovação É possível Para pequena empresa Eis a questão Ele é gratuito O conteúdo É o que é inovação E como pequenas empresas Podem e devem inovar Para se tornarem Mais competitivas Painel Mais talk show O local Será no auditório Da FEF Público-alvo Empresários locais Parceiros Professores E alunos Do ensino superior E também médio No dia 10 de outubro Horário comercial Presença do Sebra Imóvel Evento na FEF Ele é gratuito O conteúdo será Apoio da unidade imóvel Para atendimento E orientações Sobre empreendedorismo E gestão Local Centro da cidade Público-alvo Alunos Público-alvo Público-alvo Empresários locais Entidades Clube de serviços Parceiros Professores E alunos Do ensino superior No dia 18 de outubro A partir do horário comercial Visita da empresa Júnior FEF Ao escritório Do SEBRAE SP Gratuito O conteúdo Nessa data Serão realizados Atendimentos E ofertas De palestras E cursos Para empresários E candidatos A empresários O local É o escritório regional De Votoporanga Na avenida Wilson Souza Foz 5137 Com o público-alvo Empresários E candidatos A empresários Não deixa de ser Uma coisa extremamente Instrutiva É bom Vai fazer bem Para você Sem dúvida alguma É o que eu sempre digo Cada vez que você Fazer um curso Ele vai te enriquecer Cada vez mais Ele vai enriquecer O seu currículo E você Vai sem dúvida alguma Adquirir O que é principal O conhecimento Acima de tudo O Hospital de Ensino Da Santa Casa De Fernandópolis Dá mais um Grande passo Em prol Da humanização A partir do primeiro dia Do mês de setembro Hoje, portanto As visitas As unidades de interação Que atendem Pacientes do Sistema Único de Saúde Passarão a ser De oito horas O horário de visita Dos pacientes Do SUS Que correspondem A cerca de 70% Dos atendimentos Do hospital Vai passar De quatro Para oito horas diárias Essa ação Visa proporcionar Uma maior facilidade Para que os familiares E amigos Possam estar Ao lado dos pacientes Internados O horário de visitas Das unidades Dois, três, quatro E cinco Passarão a ser Das onze e meia da manhã Às sete e meia da noite Todos os dias Durante esse período Os pacientes Que estiverem Com acompanhante Terão direito A receber Um visitante Por vez Podendo haver Revisamento Já os pacientes Sem acompanhante Terão direito A um visitante Com revisamento Entre onze e meia da manhã Até as cinco e meia da tarde E no período Das cinco e meia da tarde Às sete e meia da noite Poderão receber Dois visitantes Com revisamento Segundo o provedor Geraldo Silva De Carvalho A ampliação Do horário de visitas Vai ao encontro Dos anseios De aprimorar O atendimento Prestado pelo hospital O horário estendido Vai influenciar De forma positiva No tratamento De nossos pacientes Que recebendo O apoio Dos amigos Familiares Podem se sentir Mais amparados Os psicólogos Da Santa Casa André Pereira E Renata Escatena Entendem Que a presença Do familiar Por um período Prolongado No hospital Colabora com a recuperação Diminuindo o impacto Que o distanciamento Da família E o círculo social Bem como os próprios Procedimentos médicos Têm sobre o paciente Em consenso Os psicólogos Afirmaram ainda Que com esta ação O paciente Vai se sentir Muito mais seguro E confiante Para receber Os cuidados hospitalares Ao visitar Um familiar Ou amigo É necessário Seguir algumas orientações A etiqueta Da identificação Do visitante Deverá ser afixada Em local visível Visite apenas O seu paciente Não sendo correto Passar em outros Quartos Ou alas Seja breve Na visita Para que outras Pessoas Também possam Visitar o paciente É proibida A entrada De visitantes Sem camisa E com roupas curtas Na UTI É proibida A entrada Com capacetes Ou bolsas Higienize Suas mãos Com álcool gel 70% Na entrada E também Na saída Do hospital Visita Nas unidades 2, 3, 4 e 5 Horário das 11h30 da manhã Às 7h30 da noite Pacientes com acompanhantes Um visitante Com revezamento Pacientes Sem acompanhantes Um visitante Com revezamento Das 11h30 da manhã Às 5h30 da tarde E no período Das 5h30 Às 7h30 Dois visitantes Com revezamentos Na unidade 6 Dois visitantes Com revezamento Das 7h às 21h Na UTI Dois familiares Por visita Das 11h30 ao meio-dia E das 18h às 18h30 Caso haja dúvidas Basta entrar em contato Pelo telefone 17 3465 6122 Ramal 455 Cabe até um comentário Que a gente vai fazer Porque eu me recordo Uma vez Quando eu tinha meus 14 anos Eu fiquei internado Numa cidade paranaense Chamada Terra Rica Eu morava Lá no pontal Do Paranapanema Numa cidadezinha Chamada Euclides Acunha Paulista E pra você ir até Terra Rica Você tinha que atravessar Uma balsa E eu me lembro Que eu fui fazer Uma consulta E não sabia Que eu ia ficar internado E quando Eu fiquei internado Minha mãe me falou Olha, eu não vou poder Te visitar hoje Eu senti uma solidão Terrível Eu fui internado Se não me engano Na sexta-feira Eu passei Sexta e sábado Sem ver um ente Da minha família Só no domingo Que eles foram me visitar Vocês não imaginam A solidão que é A gente sofre muito A angústia De ficar internado De ficar sozinho Sem ninguém E outra Ninguém em Terra Rica Me conhecia Então era muito mais complicado Quando você fica internado Na sua própria cidade Já é mais fácil Porque muita gente conhece Graças a Deus A gente aqui é muito popular Muito conhecido Mas lá ninguém me conhecia Então era muito difícil E a solidão é terrível E quando Mesmo quando você está internado No mesmo local Em que você mora Enfim Se você não tem o apoio A visita dos familiares Fica pior Então é muito legal Que haja essa abertura Por parte da Santa Casa Para que as pessoas Realmente até ajudem Como foi bem dito no texto Ajudem na recuperação Do paciente Porque quando você se sente Em um ambiente mais Aconchegante Ao lado dos amigos Ao lado dos familiares Das pessoas que você Realmente ama Fica tudo muito melhor Então a gente parabeniza A direção da Santa Casa O provedor Os psicólogos Que chegaram a essa conclusão Realmente O quebra a solidão Do paciente Porque ficar internado Olha só Quem já ficou algumas vezes Para saber o quanto é terrível Não é fácil não Então parabéns É o pessoal da Santa Casa E a Secretaria Municipal de Trânsito A Semutran Olha só Concluiu Uma lombada Para reduzir A velocidade do trânsito Na Avenida dos Arnaldos A Semutran Está reforçando A sinalização Em diversos bairros Da cidade Instalando novas placas De sinalização Vertical e horizontal Pinturas de faixas De pedestres E disciplinando O estacionamento Das principais ruas E avenidas da cidade De acordo com O secretário municipal Do trânsito Ricardo Correa Disse que para reduzir A velocidade Dos veículos Na Avenida dos Arnaldos Na altura do Pessoto Flex A Semutran Decidiu construir Uma lombada Em instalar Placas de sinalização Orientando os motoristas Da existência Do redutor de velocidades Esse tipo de serviço Está sendo feito Em todas as ruas Da cidade E em todos os bairros Para disciplinar O trânsito Disse Ricardo Correa Secretário da Semutran O que realmente É um grande problema Pessoal Até garguejo Para falar É a falta de educação Do motorista Não dá para entender Como que as pessoas São mal educadas No trânsito Não precisaria Nada disso Se houvesse Uma coisa chamada Consciência E lamentavelmente Muitos motoristas Não tem Por isso que Vira e mexe Entram bem E acabam se lascando Porque não param Para pensar Faz a besteira Depois fala Puxa vida Eu não prestei atenção Claro Se você fosse mais exato Isso não aconteceria Então Quanto mais Você prestar atenção No trânsito E diminuir A sua velocidade Não precisa correr Ninguém Motorista de Fórmula 1 Somos belos Motoristas Apenas isso Queremos apenas Ir um pouco mais rápido Com o veículo Mas tem que respeitar As regras do trânsito Uma notícia nacional É que o Supremo Tribunal Federal SDF Aprovou No último dia 28 Um projeto de lei Para aumentar os salários Dos ministros Da corte Conforme a decisão A partir do dia 1º de janeiro De 2015 O valor deve passar De R$ 29.462,25 Para R$ 35.919,00 O aumento Se aprovado Pelo Congresso Nacional Terá impacto Em todo o poder judiciário Do qual Os salários dos juízes São calculados De acordo com os subsídios Pagos aos ministros do Supremo Com a aprovação O projeto de lei do Supremo Será encaminhado No dia 29 Ao Congresso Onde será votado Com orçamento da União Para calcular o aumento Os ministros levaram em conta A recomposição inflacionária De 16,11% Referente ao período De 2009 A 2014 Um aumento Para os ministros Já estava previsto Para o dia 1º de janeiro De 2015 O reajuste Foi definido Pela lei 12.771 De 28 de dezembro De 2012 Que definiu O valor dos vencimentos Dos ministros Até 2015 Quando os vencimentos Passariam Para R$ 30.935,36 A votação do aumento Foi decidida Em sessão administrativa Que não foi transmitida Pela TV Justiça O sinal Foi cortado Após o início Da votação No entanto A sessão Continuou aberta Ao público Que estava no plenário No último dia 27 A presidenta Vetou Um artigo da lei Que institui A gratificação Por exercício Cumulativo De ofícios Dos membros Do Ministério Público Da União O MP1 O artigo Vetado Incluía juízes Federais Dentre os cargos Contemplados Com a gratificação No caso De acumulação De juízo Acervo processual Ou fusão Administrativa A real É o seguinte Por que o sinal Da TV Justiça Foi cortado Por que será O que a gente quer saber Vamos fazer as coisas As claras Que tudo fica melhor A real Pessoal Também É que para aumentar O salário Do pobrezinho Do trabalhador Que ganha um salário mínimo É um B.O. do caramba Porque vai Vai dar uma série De problemas Então Agora para eles É A coisa Vai rapidinho Ah mas é de 2012 Mas Convenhamos O salário deles Vai ter um bom momento Com certeza Uma outra notícia Nacional Segundo informações Dos correspondentes No último sábado Dia 23 Aliás no último dia 23 Não no último sábado Em Lagoa Grande No Pernambuco A 659 km de Recife O morador flagrou Uma situação inusitada Olha Uma ambulância Foi usada Para transportar Um bolo de aniversário A ambulância Estava estacionada Em frente a uma residência De confecções De bolo De aniversário No centro Lá da cidade Ainda de acordo Com informações O vereador E líder do governo Joaquim da Rocinha Do PT Estava comemorando O seu aniversário E uma festa surpresa Foi preparada Pelos seus aliados A imagem Repercutiu Nas redes sociais E foi bastante criticada Pelo fato da ambulância Estar sendo usada Para festas De um vereador Do governo Olha que absurdo Quando deveria estar À disposição Das pessoas E das demandas Do hospital O vereador Não quis pronunciar Sobre o ocorrido Não é só Ele não querer se pronunciar É resolver o problema E punir ele De acordo com a lei Se é que existe lei Para isso Agora Ele cometeu Esse deslize Isso não pode ficar impune Pessoal Afinal de contas É o nosso dinheiro Enquanto contribuinte Que está em jogo Ah é lá no Pernambuco Não importa O pessoal pernambucano Que está lá Realmente paga os seus impostos Que não devem Pagar para privilégio de ninguém Aliás Uma coisa que me dá nojo É privilégios políticos Até quando Isso vai ficar impune Puna Vamos lá Vamos correr E vamos realmente Fazer com que esse vereador Seja punido De acordo com esse deslize Que ele cometeu Afinal de contas Isso não dá para engolir Mesmo Uma notícia Do mundo Está em curso Uma verdadeira Corrida do ouro Em uma praia Em quente Olha só Condado do sudeste Da Inglaterra Onde um artista Enterrou 10 mil libras Cerca de 37 mil reais Em barras Como parte de um festival De um festival de arte Michael Southford Escondeu As 30 barras E 24 quilates Na praia da cidade Em Folkestone Mais de 150 pessoas Começaram a cavar Em busca pelo ouro Quando a maré Baixou Os organizadores do evento Dizem que os participantes Podem ficar com as barras Que encontrarem O projeto Folkestone Dix É parte de um festival Que ocorre na cidade A cada 3 anos Neste ano O evento Será aberto Em 30 de agosto E irá até o dia 2 de novembro E contará com obras Da artista Yoko Ono Juntamente Com as 30 barras Foram enquerradas Várias Arruelas Anilhas Diz Lewis Bix Curador do festival Então Se você trouxer Um detector de metal Encontrará Várias anilhas Antes de achar o ouro Lix Espera que Ao buscar o ouro Pela praia As pessoas criem Uma obra de arte Por conta própria Ao fazer castelos Com areia Que cavarem Nunca saberemos Se as barras Foram encontradas Ou não Acredita o curador Nego não vai estar afim De fazer arte Coisa nenhuma É achar o ouro Pode ter certeza disso Esses artistas São sensíveis demais E olha Sabe de nada Inocentes Qual é Não dá Que que é isso Uma notícia nacional É que em análise Da Câmara dos Deputados O projeto de lei 7.275 Barra 14 Permite ao trabalhador Utilizar até 30% Dos recursos De sua conta Do fundo de garantia Por tempo de serviço FGTS Para cochear Viagens de turismo Para isso As viagens Devem ocorrer Dentro do território nacional E o interessado Deve ter pelo menos Cinco anos de trabalho Com carteira Assinada De acordo com o autor Do projeto O deputado Valadares Filho Do PSB Do Sergipe A medida Em 2014 Inclusiva Pelas comissões de turismo De trabalho De administração E serviço público De finanças E também tributação E de constituição E justiça E de cidadania Realmente é válida Essa proposta Do deputado E evidentemente Vai incentivar O turismo brasileiro Antigamente O cara era tão Jacu Que ele falava Quando eu ganhar Na loteria Eu quero conhecer As Europa Quer dizer O cara não sabia nem Falar Europa E não sabia nem Falar a linguagem brasileira O que ele ia cheirar Lá na Europa Ia mancar o besta Lá para os outros ver Mas hoje não Você tem que Cada vez mais Incentivar O nosso turismo O nosso Brasil É amplo São cinco continentes Maravilhosos Com lugares belíssimos Tanto nas cinco regiões Do Brasil Há lugares maravilhosos Que você pode Evidentemente Fazer aí O seu turismo E realmente Fazer uma coisa Muito boa Pegar o seu Fundo de garantia Para isso Eu não sei Se seria um bom negócio Eu investiria numa casa Mas Enfim As pessoas é que sabem Onde dói o calo Se ele já tem uma casa Financiada Por que não Que ele não pode fazer isso Se de repente Ele tiver também Uma abertura Para fazer aí O seu turismo Então é legal Incentivar o que O patriotismo Sobretudo A garantia Para que o nosso país Realmente Seja impulsionado No turismo Que é O ponto certo Como ele disse 85% Do turismo É garantido Por nós mesmos Os brasileiros Então olha 15% Sobra para os gringos Que vem aqui Com aquelas histórias Aqueles outro tipo De turismo Que eles querem fazer Muito bem Que vocês sabem Muito bem Do que eu estou falando Olha só Você está com desânimo Você está com tristeza Então vamos mudar Vamos falar de paz Disque paz Uma palavra amiga Para todas as horas De sua vida Você pode ligar 3462-3227 Disque paz Todos os dias Uma nova mensagem Para você Você pode acessar O site Disque paz .com.br Todos os dias Uma palavra amiga Para todas as horas De sua vida E hoje Meu caro Ed Hoje dia 1º de setembro É dia do profissional De educação física Oh meus amigos aí Profissionais de educação física Os personal trainer Todos esses trabalhadores aí Que tanto Modulam o corpo Da mulherada Para elas ficarem Mais lindas E até mesmo Dos rapazes Para ficarem Mais gatões E vocês que ensinam Sobretudo A arte da educação física A arte do esporte Essa coisa maravilhosa Que é o esporte Enquanto você está Praticando esporte Você não está fazendo bobagem Então parabéns A todos os profissionais De educação física Que estão acompanhando O nosso informativo Canal 10 E eu vou até Hein? Quem? O Rubão O Rubão Grande abraço Para o Rubão A Edmara A Edmara Vidal Que nos acompanha Um grande abraço Para você Edmara Enfim Todos os profissionais De educação física Eu não vou começar A citar os nomes Porque eu tenho vários amigos aqui Que são meus colegas de trabalho Que até eu já lecionei Educação física Embora eu não sei nada Sobre futebol Mas enfim Eu lecionei educação física E mais Os tempos eram outros Mas hoje Evidentemente O cara tem que ser Um profissional gabaritado Para dar uma Realmente uma aula De educação física Para garantir a segurança Inclusive a salgude Da criançada A todos os professores Aquele abraço E eu vou também pedir Um espaço aqui Edna Porque hoje Dia 1º de setembro Está completando 45 anos O jornal Que é colega nosso Sabe qual? O Jornal Nacional Exatamente Foi no dia 1º de setembro De 1969 Que a TV Globo Lançou pela primeira vez O Jornal Nacional Apresentado pelo Cid Moreira E pelo Hilton Gomes Que era o seu parceiro Na época E foi realmente Um jornal Muito espetacular Muito querido Hoje ainda é O telejornal Mais visto Da televisão brasileira Então Na época O diretor Era o Armando Nogueira E tivemos Vários trabalhos Que o Jornal Nacional Mostrou para o Brasil Todo mundo A gente critica Porque ele defendia A ditadura Que não sei o que O Jornal Nacional É muito parcial Aquela coisa toda Bom, opiniões são várias Mas o fato é que Foi o primeiro telejornal Via satélite Exibido Para todo o Brasil Através das ondas Da Rede Globo De televisão Então hoje Ele está completando 45 anos Foi no dia 1º de setembro Do ano de 1969 Então Os parabéns aí Ao Jornal Nacional Que tanto Tantas informações Tiveram Com o Cid Moreira Que ficou tantos anos Trabalhando lá Atualmente É o William Bonner E aquela beleza Como é que é o nome dela Patrícia Poeta Linda, linda, linda Também a esposa dele A esposa do Bonner Que é a Fátima Que comandou durante muito tempo A Lília Wittfib O Sérgio Chapelein Quem mais? Uma série de apresentadores Já passou pelo Jornal Nacional E realmente É um grande Muita gente fala Mas você falou errado É Sérgio Chapelein Mesmo Se escreve Chapelein Mas se lê Chapelein É o nome De um dos maiores apresentadores Do Jornal Nacional Hoje ele comanda O Globo Repórter Então O JN Hoje completando 45 anos E daqui a pouquinho Nós voltamos Daqui a dois minutinhos Com o nosso Noticiário Policial Polisporte A mais bonita E com maior estoque De toda a região São duas lojas Uma na Rua Brasil No centro de Fernandópolis E outra na Rua Amazonas No centrão de Votuporanga Sempre com o melhor Atendimento pra você Tudo em calçados Bateriais esportivos Para todos os segmentos É com a Polisporte É com a Polisporte Bolas A melhor loja de produtos esportivos Da região Conforto Bem-estar Saúde Respeito ao meio ambiente Qualidade de vida Você encontra tudo isso Onde tem Sabesp Uma empresa de pessoas Que trabalham para pessoas Cuja importância do trabalho Reflete diretamente Na qualidade do nosso Próprio dia a dia Sabesp Levando uma das melhores Águas do mundo Para todo o mundo Supermercados Supermercados Pessoto Pessoto Flex Na Avenida dos Arnaldos Pessoto da Coab Antônio Brandini E Pessoto Extra No CDH São três supermercados Para melhor lhe atender Extra qualidade No atendimento diferenciado Flexibilidade no pagamento E tudo pra fazer você Muito mais feliz Preços baixos Todos os dias Açougue Mercearia Padaria Feirinha E restaurante Com o que há de melhor Pra você E tem a quarta dez Com promoções de arrepiar Cheque pré Para sessenta dias No Pessoto Flex Pessoto Extra E Pessoto da Coab Antônio Brandini Você compra muito mais Sabe por quê? Porque barato é aqui Supermercados Pessoto E tefe transformadores Fabricando qualidade Distribuindo energia Transformadores monofásicos Bifásicos e trifásicos Transformadores de força E agora com os transformadores ecológicos Transformadores selados Desenvolvidos para aplicação em praças Condomínios Residências Escolas E etc A ITEF investe em pesquisas e tecnologias Aplicando em seus produtos Qualidade conforme as técnicas das normas ISO 9001 ITEF transformadores Pontualidade Qualidade E preservar o planeta É o nosso compromisso Pontualidade no transporte Com frota própria Visite nosso site www.itef.com.br Oligue 1734651200 ITEF transformadores Fabricando qualidade Distribuindo energia Uma indústria 100% brasileira Jerry Falcão Esse é do povão E como sempre acontece Neste segundo bloco Nós dedicamos ao noticiário policial Os dados divulgados Pela Secretaria da Segurança Pública Do Estado de São Paulo Apontam uma queda Nos casos de furtos simples Em nossa cidade E isso no mês de julho Mas os casos de roubo Subiram desde janeiro E este ano A cidade já registrou Quase a mesma quantidade de crimes Do tipo Em todo o ano passado Os dados divulgados Na segunda-feira Dia 25 São do mês de julho Quando foram registrados 42 casos de furtos A residência e comércio O saldo é positivo E desde junho Os registros Já vinham caindo Com 44 casos Diferente dos primeiros meses do ano Onde cerca de 60 furtos Eram registrados por mês Até o mês de julho Foram registrados 370 furtos Simples em Fernandópolis Os dados Não refletem Os registros De ocorrência De furto De veículos Na cidade Que cresceram Em relação ao ano passado Desde janeiro 73 pessoas Tiveram moto Ou carro Furtado Em nossa cidade Sendo 8 registros No mês passado E ainda A mesma quantidade De junho O mês de abril Teve destaque Foram furtados 20 veículos Na cidade Este ano Cresceu 20% O número de furtos De carro e moto Em nossa cidade Já são 13 casos a mais Que no ano passado Até julho Desde janeiro A polícia Recuperou 41 veículos A quantidade De roubos Também preocupa A polícia No ano passado Foram 38 casos De janeiro A dezembro Este ano Já são 37 casos Um a menos Que no ano passado Todinho Olha que coisa O roubo É quando Há o emprego De uma arma Ou ameaça A vítima Que tem os seus Pertentes levados Pelo agressor Nesses casos Apenas um roubo De veículo Foi registrado As agressões Houve uma queda No registro Das agressões Em Fernandópolis Foram 25 casos Em julho Contra 38 Nos meses De anteriores Desde janeiro Já foram 214 casos De agressão Registrados Pela polícia Nos bairros De Fernandópolis Quanto aos homicídios No trânsito Registrados Já foram 6 Este ano O que inclui Acidentes na rodovia Euclides da Cunha Já o tráfico Outro destaque Na segurança Foi a queda No registro De tráfico De drogas Em relação Ao ano passado Nessa época Do ano de 2013 A polícia Já tinha identificado 100 casos De tráfico Em Fernandópolis Este ano A queda De 35% Foram registradas 65 ocorrências Sendo 12 No mês de julho Ainda sobre drogas Foram fragrados 76 pessoas Portando em Torpecentes Em Fernandópolis Até o mês de julho 11 a menos Que no mesmo período Do ano passado Produtividade Na produtividade Policial Foram instaurados 448 inquéritos Policiais Este ano Na cidade 178 pessoas Foram detidas Outras 134 Foram presas Em flagrante E a polícia Cumpriu 122 mandatos De prisão Na região O número de roubo De veículos Cresceu 50,7% Em Rio Preto Na comparação De janeiro A julho Deste ano 104 casos Com o mesmo período De 2013 69 registros Na região Também houve aumento Foram roubados 107 veículos Em 2013 E 140 Em 2014 O que representa Uma alta De 30,8% Os veículos Têm sido Alvo Dos criminosos Quando são analisados Os dados acumulados Deste ano Em relação ao ano passado Em relação a furtos Os roubos Em geral Em Rio Preto Também aumentaram Passando de 639 Para 781 registros Alta de 12,6% Já os furtos Em geral Na cidade Tiveram queda De 7,7% Enquanto no ano passado Foram 4.136 No acumulado deste ano Ocorreram 3.817 registros O delegado Raimundo Cortes O Sobrinho Do Dinter 5 Aponta Alguns fatores Para o aumento Da criminalidade Nos casos De veículos Furtados Ou roubados Na região Não temos Uma radiografia Fiel Dos motivos Para o crescimento Mas os sintomas São devido Ao aumento Da frota E a questão Da droga Em que os criminosos Trocam Ou vendem Esses veículos Para adquirir Entorpecente A Polícia Civil Combate Através de investigações Esse tipo de crime Que é estupir Para outros A grande realidade É que o grande problema Ainda continua sendo Uma palavra Que realmente A gente lamenta Deve existir Cada vez mais No Brasil Que é a impunidade A gente sabe Que as vezes O cara é réu primário Aí ele comete Um crime hoje Daqui a pouco Ele sai de novo E vai continuar Cometendo os crimes E assalto Roubo pessoal A gente tem que Definir O que é roubo E o que é furto Furto é quando Para quem não sabe É quando você esquece Por exemplo Uma carteira Ou então você descuida Da sua carteira O cara vai lá E pega de você Isso é um furto Agora quando o cara Chega com a arma Contra você Aí é um assalto É um roubo Então furto É quando você Não vê o criminoso Roubo é quando você Vê o criminoso Quando ele aponta uma arma Sobre a sua cabeça Ou quando ele te ameaça De alguma maneira Então Aí então a diferença Mas a grande real É que Nós precisamos realmente De ter cada vez mais Segurança Quem dera Que um dia Isso fosse zerado Quem dera Isso pode ser Até uma utopia Da minha parte Mas a gente torce muito Para que isso aconteça Olha Em Aracatuba Uma professora De 64 anos Moradora daquela cidade Perdeu 29 mil reais Em um golpe Aplicado por dois homens Que a abordaram Na área central Da cidade O crime aconteceu Na terça-feira Mas só foi comunicado Na polícia Na tarde seguinte No último dia 27 A mulher disse A polícia Que foi abordada Por um homem O qual se mostrou Ser bastante simples Próximo ao cruzamento Da rua Cruz de Almeida Com a rua Dos Bandeirantes O suspeito Mostrou um papel Com o endereço E perguntou Se a vítima Sabia informá-lo Como chegar ao local Instantes depois Outro homem surgiu E também foi questionado Pelo primeiro suspeito Se sabia informar O endereço Durante a conversa O rapaz Que fez a primeira abordagem Disse que tinha que entregar O envelope Com um bilhete Premiado no local Indicado E mostrou o bilhete O segundo golpista Pegou o telefone E simulou Que estava ligando Para a Caixa Econômica Federal Que teria confirmado Que o bilhete Era premiado No valor De 18 milhões De reais Eufórico O portador Do falso bilhete Disse que Recompensaria a mulher E o outro rapaz Com 500 mil reais Cada um Porém Para ser recompensada A mulher teria que provar Que era uma pessoa honesta E mostrar que tinha dinheiro Por isso Ela foi a uma agência bancária E fez o financiamento No valor de 29 mil e 500 reais Desse montante Entregou 29 mil Ao segundo golpista Que entrou com ela no banco O suspeito Pegou o dinheiro Diz que iria mostrar Para o comparsa Que estava com o falso bilhete Mas depois disso Não foi mais visto A professora disse Que entregou o dinheiro Porque acreditou Que seria recompensada Com os 500 mil reais Como foi o tempo Nós somos educadores Nós formamos opiniões Nós temos que estar ligados Em o que está acontecendo No mundo A gente não pode dar uma dessa Poxa É como meu pai sempre diz É querer levar vantagem em tudo Aí dá nisso Aí dá nisso É uma absurdo Cair no golpe do bilhete Em 2014 Não dá mesmo Não tem nem comentário Mas a gente fica muito triste De ver que uma colega de trabalho Ainda cai numa conversa dessa Tenha paciência Na região De acordo com os números Divulgados este mês Através da Secretaria de Segurança Pública Do Estado de São Paulo CSP-SP O número de casos registrados De tráfico de drogas Em várias cidades Da região É alarmante Em especial Em Oeste E em Diaporã Que absurdo Os dados do levantamento Apontam os casos Ocorredos de janeiro a junho Deste ano Em comparação Com o mesmo período Do ano passado Segundo os números Ouro Oeste Registrou Dois casos De tráfico De entorpecentes Em 2013 Já neste ano O número subiu Para cinco casos Totalizando um aumento De 150% Nos casos De tráfico De drogas É importante ressaltar Que estes números Não contabilizaram A prisão De duas pessoas Registradas Na semana passada Na cidade Em Diaporã A situação É ainda pior Por lá Foram registrados Nos primeiros meses De 2013 Apenas um caso De tráfico Já neste ano A situação mudou E três E três Ocorrens Foram registradas Pela polícia O que chama Atenção No caso De Indiaporã É o retrocesso Pelo qual O município passa De acordo Com os números Do Instituto Brasileiro De Geografia Estatística O IBGE A cidade tinha No ano de 1991 Uma população Estimada Em 4.767 habitantes Com o passado Dos anos Ao invés de aumentar A população De Indiaporã Vem caindo E em 2010 Era um pouco Com pouco mais De 3.900 moradores Mas não é apenas Em Ouroeste Indiaporã Que a situação Preocupa Dentre as oito cidades Que compõem A região de Frenodobres As ocorrências De tráfico De drogas Cresceram 31,25% No ano passado De janeiro A junho Juntas As oito cidades Registraram 16 casos De tráfico De drogas Entre essas cidades Estrela do Oeste Tem a maior concentração De casos De tráfico A cidade registrou Sete ocorrências Do tipo Desde janeiro No ano passado Foram 5 registros Do mesmo período O que nas estatísticas Do estado Representa um aumento De 40% Em Pedranópolis Um caso Foi flagrado Este ano E nenhum caso No primeiro semestre Do ano passado O mesmo ocorreu Em Mira Estrela Em Meridiano Em Popolina Nada mudou Um caso de tráfico Em cada cidade Mesma quantidade Registrada No segundo semestre E uma queda No estado de São Paulo O número De ocorrências De tráfico De drogas Caiu 15,5% No primeiro semestre Em relação Ao mesmo período Do ano passado Este ano Foram 19.009 casos Índice Índice menor Que em 2013 Quando janeiro A junho Foram registrados 23.551 Aqui na região Os casos de tráfico Registrados Nas oito cidades Da região Representam em média 50% Do total De ocorrências Do tipo Em Fernandópolis Que este ano Teve 53 casos Até junho O número É 40% Menor Que o mesmo período Do ano passado Quando a polícia Da cidade Encontrou O tráfico De entorpecentes Em 89 ações De combate Às drogas E a queda Também foi registrada Em outras cidades Como São João Das duas fontes Que nessa época Do ano passado Tinha um caso De tráfico De drogas Registrado Este ano Nenhum O mesmo ocorre No município De Guarani do Oeste Em Popolina Um caso De tráfico De drogas No primeiro semestre Desse ano A mesma quantidade Do ano passado Em Macedônia Em Turvalina A polícia Não registra Caso de tráfico Entre 2013 e 2014 Ainda bem A gente lamenta Que essas pequenas Cidadezinhas Esses pedaços De paraíso Mesmo lá Esse terrível mal Que danifica A população Antigamente Era só as juventudes Agora Deu pra velho Agora também Dar tapa na macaca Eu nunca vi isso Depois de velho Perderam a vergonha E deram pra ser tonto Agora também Antigamente Era só as juventudes Agora os velhos Também deu pra isso Começar a querer Dar tapa na macaca Então a gente fica muito triste De ver que Esses pedaços De paraíso Cidadezinhas Como Indiaporã Que eu já morei Lá entre 1974 Até 80 Caramba Fazem tempo pra caramba Depois em Oroeste Eu morei de 80 Até 81 Maravilhosas cidades Onde a gente nadava em córrego Onde não tinha perigo nenhum Esse tipo de coisa Estar ocorrendo nessas cidades Nos deixa realmente muito triste A gente não sabe Até onde vai Por quê? Porque existem leis Brandas Que fazem com que Isso aí Acabe cada vez mais Se alarmando Até mesmo Em velhinhas pequenas Como esta E a Polícia Militar De Botuporanga Realizou Na tarde de anteontem A apreensão De um automóvel Furtado No município De Fernandópolis O veículo foi encontrado E abandonado Na rua E para surpresa Dos policiais Com a chave Do contato O Fiat Uno De cor vermelha Possui placas AHF8961 De São João Das Duas Pontes E foi encontrado Na rua Presidente Dutra No bairro Da estação O veículo Foi encaminhado Ao plantão policial Permanente Onde o verdadeiro dono Foi comunicado Que o veículo Foi recuperado E os furtos Em Fernandópolis Os dados divulgados Pela Secretaria Da Segurança Pública Do Estado Apontam Um crescimento No número de furtos Em Fernandópolis Com relação ao ano passado Desde janeiro 73 pessoas Tiveram moto Ou carro Furtados Em Fernandópolis Sendo oito registros No mês passado Incluindo o Fiat Uno Recuperado A mesma quantidade De junho O mês de abril Teve destaque Foram furtados 20 veículos Na cidade Este ano Cresceu 20% O número de furtos De carros e motos Em nossa cidade Já são 13 casos A mais Que no ano passado Até julho Desde janeiro A polícia Recuperou 41 veículos Agora uma notícia Do mundo Os pais De um jovem De 12 anos Que se matou Após sofrer Constantes episódios De bullying No colégio Laxid Em Telford Na zona oeste Da Inglaterra Fizeram questão De divulgar imagens Do filho morto Na internet Para que os colegas Vissem o mal Que fizeram a criança De acordo com a informação Sem suportar a humilhação Dos colegas Dylan Stewart Estava em depressão E resolveu tirar A própria vida Ele se enforcou E foi encontrado Pelos seus pais Amanda e Robert Agonizando Com uma corda No pescoço Dentro da casa Onde morava Os pais Chegaram a levar A criança Para um hospital Mas ele não resistiu E morreu Oito dias Após dar a entrada Na unidade de saúde Em seguida Indignados com A situação Eles divulgaram As imagens Da criança morta Na internet Para mostrar aos colegas Que a agressão Fez com que Dylan E disse Olha só Nós queremos Que eles vejam O que eles fizeram Disse a mãe Se as imagens De Dylan morto Foram ajudar A impedir Que outras agressões Aconteçam Então já teremos Conseguido alguma coisa Disse a mãe O que vai trazer De volta Para esses pais Um golpe tão terrível Por mais que a gente Ame os nossos filhos Quando chega na adolescência Eles sempre tem Aquele negócio De levar em conta O que as pessoas Pensam deles E aí fica aquela Briga por autoafirmação Eu que vejo com Adolescente Já fazem 15 anos Que eu dou aula A gente percebe Que eles querem Se autoafirmar E quando O complexo bate Nós que já fomos Adolescente Também um dia A gente sabe O quanto isso é terrível E as pessoas Às vezes Elas são cruéis Elas colocam apelidos Elas começam A falar mal Daquela pessoa E o que pode Passar desperseguido Para uma população Pode tornar a pessoa Cada vez mais Complexada Pode ser um nariz grande Uma orelha grande Como é o meu caso Enfim Um gordinho Como é o caso Do meu amigo Edner Um baixinho Como é o meu caso Enfim A gente tem uma série De coisas Que as pessoas Taxam Começam a segmentar A taxar As pessoas Ah aquele cara ali É isso É aquilo E a pessoa Acaba ficando Complexada E pode trazer Danos irreversíveis Como essa Então presta muita atenção No que você diz Para o seu coleguinha Às vezes um tom de brincadeira Ele pode dar risada Naquela hora Para ser colaborador seu Mas você pode estar Ofendendo muito ele Sobretudo os adolescentes Que não tem ainda Uma cabeça formada Que eles ficam muito Naquela de complexo Eles estão Na metamorfose Não é nem criança Nem adulto Então eles tem uma Cabeçinha muito confusa Não façam isso Olha Elogie o seu amigo Busque as coisas boas Para elevar Na sua autoestima Para não acontecer Esse absurdo Quem é que vai pagar Pela vida desse jovem O golpe Que esses pais tiveram Com esse terrível mal E se fosse um filho seu Você que está nos acompanhando Neste momento E se fosse um irmão seu E se fosse você Então tem até aquele filme Carrie A Estranha Que foi o primeiro filme Filme de 1976 Houve até um remake recentemente Mas mostra O que é uma vítima de bullying O que ela pode fazer E a maldade Desses desocupados Que se dizem estudantes Que na verdade Não são estudantes Coisa nenhuma São baderneiros Que fazem maldade Com as pessoas E tornam elas complexadas Então preste muita atenção No que você diz Existe uma coisa chamada Lei da ação E da reação Você faz hoje Você recebe amanhã Então presta atenção Nos seus atos Viu? Olha Uma notícia racional É que de acordo com informações Dos nossos correspondentes Na noite da última terça-feira No bairro Piedade Em Fortaleza No Ceará Um jovem de 19 anos Foi espancado E amarrado em um poste Por moradores Após uma tentativa De assalto De acordo com informações O jovem identificado Como Leonardo Rodrigues da Silva Foi preso por moradores Depois de tentar roubar Uma motocicleta De uma loja De baterias automotivas De acordo com a proprietária Da loja O suspeito roubou Uma das motos E quando estava fugindo Perdeu o controle E acabou colidindo Colidindo com o carro Neste momento Moradores seguraram o rapaz E o amarraram em um poste No pescoço E na cintura Até a chegada da polícia Na delegacia Ele negou o crime E disse que estava Apenas fazendo um favor Tentando estacionar a moto Ele disse Não tentei roubar a moto Na verdade Me pediram para fazer um favor Aí os rapazes tiraram a minha blusa E meu chinelo E também me espancaram É o que eu sempre falo Pessoal Apesar da gente ficar revoltado Com essas linhas Brandas demais Para assaltantes Para uma série de coisas aí Um erro não conserta o outro Fazendo justiça Com as próprias mãos Que a gente vai chegar lá É claro que a gente vive revoltado Mas nada justifica fazer Um erro não conserta o outro Então vamos pensar muito bem Antes de fazer as coisas Para não fazer nenhuma bobagem A polícia rodoviária de Jales Deteve no último dia 27 Um micro-ônibus Que carregava Torcedores do Corinthians Eles vinham de Porto Alegre Onde assistiram ao jogo Contra o Grêmio E se dirigiram a Cuiabá Onde o Corinthians jogou Contra o Bragantino Ónibus e torcedores Foram encaminhados A polícia civil E depois de algumas horas Liberados para seguir viagem Segundo consta Eles teriam causado problema Em um posto de combustíveis Da região O que motivou a ação Da polícia rodoviária Também Jales Dois estupradores Da garota de programa Presos pela Delegacia de Defesa da Mulher De Jales No ano passado Foram condenados Pela justiça Essa semana WPF de 42 anos Acusado de pelo menos Quatro estupros Foi condenado A 38 anos Oito meses E dez dias De reclusão E 32 dias Multa 1 barra 30 Do salário mínimo Cada E também CLA Acusado de apenas Um estupro Foi condenado A 12 anos E dez meses De reclusão E 13 dias Multas do mesmo valor O primeiro Morava em General Salgado E outro Em Mesópolis A pena foi resultado De uma brilhante Investigação realizada Entre os meses De setembro E novembro De 2013 Pela delegada Maria Letícia Camargo E pelo investigador Ailton Marques De Oliveira Segundo a conclusão Da investigação Quatro casos Foram praticados No município de Jales Uma das vítimas De Jales Foi abordada Sobre o pontilhão Em frente ao shopping De Fernandópolis E uma de Birigui Que trabalhava Numa boate Em Votoporanga A maioria Era prostituta Mas a polícia Acredita Que uma delas Não tinha atividade De prostituição Ela foi sequestrada Quando saia Do bar Da sua mãe Em Auriflama Ainda assim A polícia Fez questão De repudiar o ato Em todos os crimes O autor WPF Se utilizava De violência física E ameaçava Após concretizar O estupro Acabava por subtrair Os pertences E o dinheiro Das vítimas O estuprador Acabou sendo Autuado em flagrante Pela polícia De Auriflama No dia 11 de outubro Passado Depois de manter Uma vítima Em cárcere Privado Em mais de 30 horas Olha só O delegado Seccional Charles Wilson Juliveira Disse que as vítimas Eram contratadas Para programas sexuais E levadas Para o canavial Uma vez Dentro do carro E sem possibilidade De reagir Eram subjugadas Levadas Agredidas E violentadas Sexualmente Neste mesmo ponto Do canavial De acordo com a polícia Os bandidos Pregavam as vítimas Em prostíbulos Ou na beira Da estrada Num dos casos Eles foram Até um prostíbulo Combinaram Um programa Com uma moça E a trouxeram Para o canavial Onde a estupraram Durante a noite toda E depois Roubaram todos Os seus pertences E abandonaram Tudo Com o uso De uma arma de fogo A localização Dos estupradores Foi possível Através da ação Corajosa E perspicaz De uma das vítimas Durante o período Em que foi mantida Em cárcere privado Ela conseguiu Pegar uma carteira De identidade Do criminoso E com isso Foi possível Identificá-la Outra vítima Decorou a placa Do carro Usado nos crimes Eu queria mais É que esses caras Apodrecessem na cadeia Os mais ordinários Bandidos Odeiam Estupradores E não é diferente Da gente Da sociedade Esse tipo de gente Para mim Eu penso Eu penso Que não merecia beber Para esse caso Tem que ter pena De morte E como tem que ter Mas Encerrou o nosso tempo Edna Então vamos lá Vamos terminando Vem aí o meu amigo Valdinei Com a sua jornada esportiva E a gente volta Amanhã Os três horários Meio dia Seis da tarde Meia noite E a reprise As sete e meia da manhã Tchau 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 E-mail de contato E também no site www.clubedosport.com Corra e garanta já a sua assinatura E fique por dentro de tudo o que acontece no esporte E demais eventos das regiões de Fernandópolis, Fotoporanga, Jales e Santa Fé do Sul Ligue já 997272852 Ou acessem o site www.clubedosport.com Revista Clube do Esporte A única que chega onde as outras não chegam Na Assistec Informática Você encontra tudo em manutenção para computadores Tablets, notebooks, celulares e GPS Formatação, manutenção preventiva Remoção de vírus Reparos emergenciais Instalação de softwares Instalação e configuração de rede física e wireless Sistema de frente de caixa Instalação de aplicativos em tablets e muito mais Criação de sites profissionais Dinâmicos, interativos e fáceis de atualizar Seu site feito por quem entende do negócio Na Assistec você tem um atendimento especial e diferenciado Com atendimento em domicílio Ligue e conheça nossos serviços 997667929 Ou 991981499 Ou nos acompanhe no melhor site de notícias de toda a região www.noticiasnoroeste.com.br Alfaiataria Ramos O melhor da alta costura masculina Confecções sob medida Experiência e qualidade juntas Para lhe proporcionar o melhor em roupas de gala A Alfaiataria Ramos é a locadora de roupas do centro da cidade Onde você encontra calça sarja à pronta entrega Além de camisas sociais, camiseta polo, camisetes femininas Blazer, gravatas, sapatos, cintos e muito mais Tudo com 10% de desconto à vista Ou parcelamento no cartão de crédito Alfaiataria Ramos Fica na avenida Paulo Saravalli 1159 Quase de esquina com a Rua Brasil Próximo à Praça da Matriz No centrão da cidade Alfaiataria Ramos Telefone 3442-5835 3442-5835 Falou em roupas Falou Alfaiataria Ramos Arte Gesso Fernandópolis do Paulino Forro de gesso, divisórias, decoração, sancas, molduras E tudo o que você imagina em gesso Para sua construção, residência e comércio O melhor em acabamento é com a Arte Gesso Fernandópolis Na Rua Pelabino Tomaz de Souza 61 Jardim Paraíso Falou em gesso O negócio é Arte Gesso Fernandópolis Fale com o Paulino 3442-5518 Arte Gesso Fernandópolis Clima Cold Ar-condicionado Climatizando com estilo Na Clima Cold Você encontra os melhores ar-condicionados do mercado As melhores marcas Os melhores modelos E com atendimento personalizado Na Clima Cold Você tem uma equipe especializada Com técnicos responsáveis E os melhores serviços de toda a região Na Clima Cold A manutenção do seu ar-condicionado É realizada com rapidez e qualidade Vai ficar passando calor? Vai ficar passando calor? Venha já para Clima Cold Ar-condicionado Na Avenida da Saudade 282 Bairro de Gianópolis Sob a direção do amigo Jefferson Clima Cold Ar-condicionado 3442-7088 Ou 99628-6060 Ou ainda Acesse o site www.climacold.net Chega de calor Venha para Clima Cold Ar-condicionado Climatizando com estilo Acesse o site Acesse o site